Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Marcelo Morandini e esse é o Ontem nos Cinemas. Hoje vamos fazer uma viagem no tempo. Vamos dar uma volta às videolocadoras. Trago para vocês um unboxing de uma fita VHS lançada em poucos meses. Sim, falei VHS mesmo. Então se inscreva aqui no canal, clicando no botãozinho aqui da sua direita. Curta e compartilhe esse vídeo. Pega a pipoca ou refrigerante, liga o videocassete e vem comigo. Muito antes da era digital, quando queríamos assistir algum filme, tínhamos que ir ao Santuário do Cinéfilo. A videolocadora. Lá a gente poderia passear pelas prateleiras, descobrindo filmes raros, famosos, para todos os gostos, para criança, para jovens. E lá, na salinha reservada, escondidinha atrás de uma cortininha ou numa pasta preta para os adultos. E se você quisesse aquele lançamento, que demorou uns dois ou três meses para chegar no mercado de vídeo após sair de cartaz, teria que reservar a fita, porque a maioria dos clientes chegava antes de você e conseguia levar a fita. Então, já que você estava lá, respirando cinema, com aquele monte de capa colorida, cartazes pelas paredes, aquela TV de tubo exibindo os trailers das novidades, você acabava levando outros filmes. E se fosse sexta-feira, aproveitaria aquela promoção de levar duas ou três fitas e devolver só na segunda. E rebobinado, porque senão teria que pagar uma multa. Todo mundo queria alugar filme e a gente não vencia. Porque no começo era assim, eu era um amigo, depois um amigo do amigo, e a coisa começou a ficar séria. E começou locadora. Um minivídeo locadora. Antes da gente chegar para a Bíblia, ficavam em filas esperando que a gente abrisse. Em cada esquina tinha uma locadora. Todo mundo queria assistir filme em casa. Eu desenvolvi um negócio de chapeira, de cartão de ponto. Daí começou o vídeo clube. Aí eu comecei a me informar, eu falei, o que é isso? Betamax, VHS. Isso sim é legal. Estou em casa, sim, meus filhos. O vídeo era o sonho da vida da gente. Eu só fazia isso. Eu acordava e dormia a locadora de vídeo. O mercado cresceu muito rápido, né? Porque o videocassete passou a ser um equipamento que todo mundo queria ter em casa. Foi o paraíso na terra. Foram bons tempos. Lembro com muito saudosismo a era do vídeo. Mesmo com a chegada do DVD anos depois, as locadoras praticamente acabaram. Existe hoje alguma aqui ou ali, mas nada comparado aos anos 80 e 90, onde tinha uma em cada esquina. E o documentário Cinemagia, além de fazer uma retrospectiva de como foi esse mercado, nos traz uma bela homenagem aos profissionais da área. Além de aumentar a saudade de quem assiste e se lembra de como era gostoso visitar uma videolocadora. E aqui eu tenho a versão em DVD e pasmem, eles lançaram também em VHS com conteúdo exclusivo. Uma excelente sacada dos produtores fazer um filme sobre vídeo e lançá-lo em vídeo. Um bom e velho VHS. Inicio com a versão em DVD com o selo Versátil Home Video. Essa versão em Digistec vem com luva, dois discos e alguns cards que fazem alusão ao material gráfico antigamente utilizado em deslocadoras. Como o cartão de sócio e a tradicional ficha T que vem com a imagem da capa da fita na frente e a sinopse atrás. E também com um monte de código escrito à mão ou batido à máquina de escrever. No DVD, além do comentário, há apresentações extras e a embalagem faz as vezes de uma fita VHS. tanto na frente com o tradicional selo da distribuidora, na lombada com aquele outro selo identificando o nome do filme e atrás com as bobinas da fita. E na luva externa, uma impressão linda, bem caprichada do que seria a capa desgastada pelo uso. Com aquelas tradicionais etiquetas coladas, uma peça linda e indispensável para quem ama cinema e para quem viveu essa época de ouro do vídeo. Agora, tudo isso foi lançado também em VHS. De acordo com a Lumolab, em parceria com a Tubalina Filmes, foram produzidos dois lotes de fitas VHS com um documentário e o conteúdo extra exclusivo só para fita. VHS. Um desses lotes veio com o tradicional estojo plástico preto, mas para tratar-se de uma edição especial, veio com um mini pôster do filme baseado no design do cartaz de cinema do filme Eles Vivem, de John Carpenter. Dá uma olhada aí no cartaz original e a versão redesenhada. Foi brilhantemente adaptada para o documentário. E eles utilizavam as imagens dos seus entrevistados. Simplesmente perfeito. Além disso, veio uma ficha T com aquelas que vinham nas locadoras antigamente. E ainda, uma versão da fita com a embalagem em caixa de papelão, como aquelas que eram lançadas em sell-thru ou para o mercado norte-americano de vídeo. Aqui no Brasil, era comum as primeiras fitas da América Video virem nessas caixinhas de papelão, como as fitas virgens também. todo esse material é um tesouro e com certeza merece ter um lugar bem especial na prateleira de qualquer colecionador. O visual é muito legal, gente. Assim como o conteúdo da fita. O filme chegou a passar em alguns cinemas. Além das mídias físicas, ele pode ser visto também pelo streaming. Recomendo a todos. Mesmo que eu, que não resido em São Paulo, eu assisti o documentário e foi assim, fazer uma viagem no tempo. Me deixou ainda mais saudosista e ao mesmo tempo feliz por ter vivido essa época de ouro das locadoras. eu acho que o mais importante da locadora era ter o contato humano, né? A magia estava num momento em que você despertava na pessoa o desejo daquilo que ela ia ver. O desejo tem uma história muito legal. É gostoso ver. Passar essa emoção, fazer com que ele levasse aquele produto e conseguir se transferir para os outros num momento especial da vida dele. porque o filme e o cinema te transportam para cada momento da tua vida. A ideia era ter 200 sócios em um ano. Nós chegamos no 200 antes de um mês. Eu cresci no meio de filme, tenho amigos de até hoje que eu conheci na locadora. Se os jovens não quiserem saber como é que funcionou, como é que existiu, eu acho que eles estão perdendo tanto. Eu acho que eles vão perder muito de saber um pouco da história, né? E vocês assistiram esse documentário? Gostaram? Sentem saudade das videolocadoras? Ainda existe alguma aberta na sua cidade? E se tem, vocês ainda visitam? Por essa semana é só, pessoal. Inscrevam-se aqui no canal do Onda e nos Cinemas para saber quando um vídeo novo estiver no ar. Curta e compartilhe esse vídeo para seus amigos, seus familiares que viveram essa época de ouro do vídeo. sigam ontem nos cinemas nas redes sociais. Semana que vem nos vemos por aqui. Tchau, pessoal. Até lá. E aí Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON